Você já viu falar na lei do retorno? Todo amor que a gente dá retorna, não é assim? Agora, amor de mãe é a lei do entorno, Mafalha O amor é tanto que entorna, transborda, sabe como é que é? E é assim, transbordando de amor pelos meus filhos E entornada de amor pela minha mãe Que eu vou no Marte Minas pra fazer minhas compras Pra aquele almoço gostoso Os filhos em volta, os amigos e as amigas que não tem mãe perto Vem tudo pra cá também pegar uma beiradinha Causa o que? Coração de mãe É que nem armário embutido, comparação Sempre cabe mais uma coisinha E no Marte Minas, além de economizar Mafalha, você compra tudo o que precisa num lugar só As coisas pro almoço, as frô, um presente Haja o que haja Dia das mães, não pode é passar batido Toda mãe espera receber dos fios Aquele agrado, aquele reconhecimento É a lei do entorno, Mafalha Um filho entornado de amor E tornado um bom filho É o melhor presente que uma mãe pode receber E o Marte Minas Tá aí na sua cidade Pra te oferecer de um tudo e mais um cadim Pra você realizar um dia das mães Inesquecível Sabe o que há de quê? Porque o Marte Minas é o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais Tornou tudo Amor de mãe, entornado Gostou demais Igual o fim Música 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 Música